O desespero do torcedor após a partida dava a dimensão da decepção que o Potiguar foi para sua torcida na noite de ontem. Precisando golear, o time mossaroense foi surpreendido logo no início da partida. O atacante Júnior Amorim abriu o placar. A missão agora era fazer quatro gols. Não tinha outra alternativa se não atacar. A bola parada deu resultado e o zagueiro Paulo Paraíba deixou tudo igual. Mas o lado esquerdo do Potiguar falhava e por lá o Santa Rita chegou ao segundo gol, com o Meia Kennedy batendo forte e rasteiro. A situação ficava cada vez mais difícil. O psicológico afetava o alvirubro e com isso o time de Alagoas se aproveitava. Neste contra-ataque, quase o terceiro gol. Neste lance, Júnior Amorim ameaçou. E pela direita, Derlan fazia seu nome. Berg virou o alvo da torcida. Vavá teve a chance do empate, mas errou o cabeceio. Mas foi Vavá que cavou o pênalti. E ele mesmo bateu, colocando novamente o empate do placar. Junto com a comemoração, Berg deixa o campo para a entrada de Samuel. Até o final do primeiro tempo, cada equipe ainda teve chance de ficar à frente do marcador. Marlon tentou colocar. E nesse lance, Neilson invadiu a grande área e bateu cruzado, passando perto. O Potiguar voltou para o segundo tempo, precisando fazer três gols para continuar na Copa do Brasil. Mas o que se viu foi o domínio absoluto do Santa Rita. Marlon tirou dois zagueiros da jogada e esbarrou na defesa de Ramon. O goleiro do Potiguar defendeu o chute de Kennedy, mas no rebote não evitou o gol do atacante Alessandro. Repare que a defesa do Potiguar parou, pedindo para o Santa Rita colocar a bola para fora para o atendimento de Rogério. De nada adiantou. Pela esquerda, Jackson abusou nos dribles e perdeu a chance de ampliar. O Potiguar não tinha forças para reagir. Estava entregue. No lançamento longo de Marlon, Alexandro recebeu. Invadiu e deu assistência na medida para Rafael Silva completar. Mais um contra-ataque. Rafael Silva recebeu sozinho e avançou. Na frente de Ramon, o atacante do Santa Rita não desperdiçou, fazendo 5 a 2. Com o objetivo alcançado, o time de Boca da Mata desacelerou. Nem assim o Potiguar teve força para diminuir o score. Os arremates iam para fora. E o desejo de seguir adiante na competição nacional não passou de uma mera ilusão. No final, Potiguar 2, Santa Rita 5.